Vamos ver esse He-Man aqui, dessa coleção da Mattel Que eu tenho ela completa, então vou mostrar os styles aqui Eu tenho o resto desse He-Man Eu já consegui ver que a base vai ser igual para todos Vai ser uma base do Mattel, 2020 Made in Vietnam Você pode ver que o He-Man, ele é loiro, igualzinho no desenho O músculo dele, ele tá muito forte, o músculo aqui, você vê que ele tá bem musculoso O peito, né, tem esse símbolo dele aqui, que é famoso, as costas, tem meio que essa aqui, essa porta, esse cinto e essa mesma cueca, né É uma cueca, curiosa, é uma perna dele musculoso também E aqui a mão dele, né, qual é a espada do poder? Espada do poder? Não Espada de gosco, confundir com a bala de gosco Como é que vem, ó, ela tá vindo muito, tá, na luz Mas é plástico, tá, é plástico mesmo Mas é bem legal, né, que ele tá nessa pose É A coleção só tem Cinco figuras, tá É ele, o O mentor Esqueci o nome do outro, como é que tem O aquático e o Exceleto Em breve eu mostro os outros aqui no canal Olha a altura dele Ó O tamanho dele, né É uma miniatura Eu paguei 10 reais na loja, então De acordo com a loja que você compra, você vai pagar 10 a 11 reais, né Paguei 9,90 9,90, 10 reais Lógico que eu fui, né, uma loja tão cara Lógico que as coisas é um pouquinho mais barato, né A gente tem massa de hot shoes que eu gosto aqui, aqui perto de casa E eu tenho outra figura, vamos tá aqui comprar com ela Com N É a beleza de Jujuba, tá E eu também vou fazer review Então é Eu vou escolher Então vocês tão vendo Diferente do tamanho, né Ele deve ter aqui uns 2 centímetros 3 centímetros 2 não Além de 10 centímetros Ele tem meio que a imediade dela Aí ó Olha ele Então é isso galera, deixa o like Se inscreve no canal A gente vai assinar E tchau